Apoio, Estrela Casa Decor. Apoio, Estrela Casa Decor. O ambiente de trabalho ao vivaço pela sua, pela nossa TVCHD, canal 13.1. E estamos ao vivo também pelas nossas páginas de Facebook. Você já segue a gente por lá. Pega seu celular, acessa o Face, arroba JP NewsMS, arroba Cultura e TVC. São as nossas lives ocorrendo em duas páginas ao mesmo tempo. Pode ficar à vontade para interagir, para comentar aqui na nossa live, para curtir, para compartilhar. Faz essa live chegar para um montão de gente. Manda aqui nos recadinhos o seu alô, o seu beijo, o seu boa tarde. Pode me mandar no WhatsApp também, viu? Porque a gente está online no WhatsApp também. Se você já tem o nosso contato salvo, anota aí. É o 9669-7152. Manda áudio, manda selfie, manda vídeo. Fique à vontade. A casa é totalmente sua. E vai ser um prazer eu falar com você aí de casa também, viu? Hoje é quarta-feira, dia 8 de junho. É o dia do citricultor. Sabe o que faz um citricultor, meu amigo Ricardo? Sabe o que é um citricultor? É o produtor de frutas cítricas. Pois é, você quase ia acertar. Então, um beijo e meus parabéns a esses trabalhadores, viu? Hoje é quarta-feira, dia do nosso quadro Morar Bem com a corretora de imóveis Vanjamelo. Quarta-feira também é dia de Mari Verdan dar as caras aqui, chegar para dar aquele help, aquela santa ajuda aqui numa casa sua. E, inclusive, é com este quadro que eu quero iniciar a nossa quarta-feira. Porque dia de quarta tem Mari Help aqui em casa. E se hoje você acompanhou a programação aqui da TVC, da Rádio Cultura FM, desde cedinho, certamente você notou o que a nossa equipe de reportagem e elaborou aí uma série de matérias especiais voltadas sobre a dengue. Teve reportagem sobre o panorama da doença bem cedinho no RCN Notícias, teve no CBN, teve no TVC Agora. E agora, no Acasa é Sua, minha amiga Mari Verdan preparou também um conteúdo bem bacana com muita informação para você aí de casa conferir se está fazendo tudo direitinho no quintal da sua casa, no seu ambiente de trabalho, dentro da sua casa, no jardim, tudo direitinho no combate àquele mosquitinho chato que a gente está sempre falando, o Aedes aegypti. Vamos acompanhar então. Mari Help! Mari Help de hoje vem falar de um assunto muito sério que envolve a nossa saúde. Estou falando da dengue, transmitida pela espécie fêmea do mosquito Aedes aegypti, que é um mosquito diurno, se multiplica em depósitos de água parada e vem registrando casos no Brasil desde 1981. A doença tem sido um problema de saúde pública não só no Brasil, uma vez que a Organização Mundial da Saúde, OMS, colocou a dengue entre as 10 ameaças globais à saúde em 2019. A dona Valdete, moradora do bairro Jardim Violetas, conta que já teve dengue, mas por sorte não precisou ficar internada. Dou muita dor no corpo, falta de apetite, que não comia, mas não cheguei sem internada não. Fui no UPA, depois voltei, fui ali no postinho, aí fiz o tratamento aqui no postinho mesmo. Com soro, suco de uva e repouso. A dengue clássica tem sintomas como febre alta com temperaturas acima de 38 graus, Dores intensas de cabeça, nos olhos e nos músculos do corpo inteiro. Em metade dos casos, manchas avermelhadas pelo corpo surgem em torno do quarto dia da infecção. Pacientes que já contraíram algum dos vírus, em caso de nova infecção, podem desenvolver uma forma mais grave da doença, chamada dengue hemorrágica. Nesses casos, além dos sintomas da dengue comum serem mais intensos, complicações sérias podem surgir, como por exemplo, o sangramento das gengivas, e também a fadiga e a inquietação. E é só chegar o período mais seco, com menos chuvas e temperaturas mais baixas, que a população parece afrouxar com os cuidados diários dentro da própria casa, né? Mas você sabia que a melhor época do ano para prevenir a proliferação do mosquito Aedes aegypti é justamente agora, entre o outono e o inverno? Pois é. É porque nessas estações, com a estiagem, é mais fácil eliminar os focos criadouros para quando voltar a esquentar. E olha só o que o coordenador do setor de endemias do nosso município orienta. É isso mesmo, mas eles esquecem que eles mesmos, nós, enquanto moradores, nós temos a vasilha do nosso animal de estimação que tem água, na hora que você molha a planta tem um pratinho embaixo que às vezes não está com areia, você tem uma caixa d'água no chão que você usa para lavar a calçada, para molhar o jardim, você tem um tambor que acumula água, você tem um ralinho no fundo do quintal que quando você lava ele fica com excesso de água. Então todos esses depósitos ficam o ano inteiro ali. Então você precisa ter atenção mesmo nesse período e fazer a manutenção pelo menos uma vez por semana. É, e não podemos descuidar nem um minuto. Bom, mas agora vamos ao help que vocês já estão cansados de saber que temos que tomar cuidados para que o mosquito não prolifere. Mantenha o quintal sempre limpo. Coloque areia nos vasos de plantas. Confirme se as caixas d'água estão fechadas. Não jogar lixo em terrenos baldios. Lavar a vasilha de água dos pets todos os dias. Não é difícil, né galera? Então vamos colaborar. Beijos e até o próximo Mari Help. Mari Help versão prestação de serviço esse, hein miga Mari? Isso é muito importante, né miga Tati? A gente sabe que cada ano que passa aumenta mais os casos. E é uma coisa fácil de fazer, né Tati? Pois é, isso que é curioso, né? Porque a gente vem falando de dengue desde os anos 80. Não é nenhuma nova doença que a gente está conhecendo agora, conhecendo a forma de contaminação. Não, é uma doença que atravessa décadas, atravessa gerações e parece que o brasileiro gosta de cultivar essa doença entre os lares. Gosta de correr um perigo. Gosta de correr esse perigo. Porque é uma doença que até as próprias autoridades sanitárias consideram que já era para ter sido extinguida. Considerando que a forma de combate mais eficaz é justamente cada um fazendo a sua parte. Então cada um cuidando do seu quintal, do seu jardim, da sua piscina, dos seus pets, né? Que ao mínimo, quem é que não quer morar numa casa limpinha? Com certeza. Não, e ainda digo mais, na entrevista que eu fiz com a dona Valdete, ela fala que ela pegou, mas se você ver, a casa dela é assim, humilde, mas tudo limpinho, a água do cachorro. Ela tira todos os dias, planta tem areia. Então assim, é muito difícil para a pessoa que faz a parte pegar dengue. Sim. Porque está ali limpando, está fechando a caixa, está tampando a caixa d'água. Mas nem sempre os vizinhos estão nesse mesmo comprometimento, né? E os terrenos baldios? Também. Eu falo, porque uma tampinha de garrafa virado para cima já é motivo. É, hotel cinco estrelas para o Aedes aegypti, ali se hospedar e ficar. Pois é. Tem um dado muito curioso, porque eu também fazendo uma das reportagens que a gente exibiu aqui hoje na programação, o Alcides Ferreira, que é também quem apareceu aí na sua matéria, coordenador do setor de endemias, ele cita que quase 90% dos casos de dengue, dos focos criadores do Aedes aegypti, estão justamente em casas. Não é na área comercial, é em residência. E aí eu questionei ele o seguinte, Alcides, então tá, vamos imaginar que a maior parte está aí dentro de casa. São casas onde há moradores, ou seja, onde há pessoas com capacidade para limpar e fazer, né, ali, essa parte da higienização, ou são em casas que estão à venda, para aluguel, abandonadas, terreno baldios abandonados? E aí eu me choquei com a resposta dele, Mari, porque ele disse que a maior parte dos focos criadores são em casas e não em comércios, e em casas habitadas, ou seja, onde há negligência desse morador que não faz a sua parte. Pois é, e fazer a parte envolve tudo, né, a gente fala em tampar a caixa d'água, em tampar o armazenamento de lixo, mas tem as calhas também, que choveu, pode ter, piscina não está usando agora, coca, alona, né, cobre. Então, assim, tem vários outros métodos de prevenção, que às vezes as pessoas, ah, só estão no vaso de planta e aqui no vaso do doguinho, no potinho do doguinho de água, né, mas tem muitos outros lugares que podem ser hotel cinco estrelas para o Aedes aegypti. Pois é, antes de eu chamar o intervalo, amiga Mari, vamos só compartilhar aqui com a nossa audiência um pouco do panorama da dengue, dos dados mais recentes que foram compilados pela Secretaria Municipal de Saúde e nos enviado. O último boletim mostra que, então, em uma semana, nos últimos sete dias, 51 casos foram notificados como casos suspeitos da doença. Ou seja, 51 moradores procuraram ou a UPA ou o postinho ali do seu bairro ou até diretamente o hospital com os sintomas que você descreveu na sua reportagem, apresentando esses sintomas que são aí clássicos prováveis para dengue. Desse total, a gente tem aí 1.352 casos notificados desde o início do ano até agora e são 398 casos confirmados. A gente fica muito preocupado com Covid, com influenza, mas dengue entra ano, sai ano, a gente também vive falando sobre isso. Pois é, e é um perigo porque, igual você falou, diante de todos os sintomas, tem os sintomas clássicos, né? Mas também pode ser uma dengue, virar uma dengue hemorrágica se você já pegou alguma vez dengue. Então, pensa a imunidade, as plaquetas, então tudo envolve. Não, não, vamos cada um fazer a sua parte para a gente se livrar disso mais facilmente. Mari, adorei o help da semana. Obrigada, especial. Especial, especial saúde. É, toda na nossa grade de programação aí, que bom. E o A Casa Sua também fazendo parte desse especialzão aí. Pois é. Amiga Mari, te espero amanhã com o Hashtag TBT, combinado? Combinado, estou pronta. Então, beijo para você. Beijo. Vamos fazer uma pausa bem curtinha. Na volta tem Van Jamelo, porque hoje é dia do nosso quadro Morar Bem, ela já está aqui no nosso estúdio e daqui a pouco ela senta aqui do meu ladinho. Fica por aí, porque é bem rápido. A vida não te dá garantias. Por isso, você deve estar seguro. A Conquista Seguros está há mais de uma década no ramo, com produtos, serviços e profissionais altamente qualificados, que adaptam às suas necessidades. A Conquista Seguros oferece seguro de vida, residencial, empresarial, de automóveis, agrícola e rural. Com grande atuação em diversos estados, a Conquista Seguros trabalha com transparência através de um atendimento personalizado. Conquista Seguros. Realizando e protegendo suas conquistas. Precisando alugar, vender ou até uma consultoria para imóvel particular ou comercial? Fale agora mesmo com Van Jamelo. Há mais de 18 anos no setor, oferece todo o atendimento necessário para a sua negociação de forma fácil, rápida e segura. Experiência com financiamento e grande habilidade para resolver documentações imobiliárias. Agora o coração do Três Lagoense vai bater mais forte. O Hospital Cassemes de Três Lagoas traz o mais novo e moderno aparelho de hemodinâmica da Neurocor. Uma revolução para a saúde de nossa cidade. São exames e procedimentos da circulação sanguínea e do coração, através de um diagnóstico completo e muito preciso. Qualidade e segurança para você. E o melhor, é aqui no Hospital Cassemes, com atendimento a diversos convênios e particular. Mais informações, ligue no 3919 1190. Estou aqui na João Silva 311 para te apresentar a Van Jamelo, corretora de imóveis aqui de Três Lagoas. Vamos lá? Olha só que escritório lindo, maravilhoso dessa mulher, gente. Vanja, fala para mim, por que eu devo escolher comprar minha casa com você? Porque eu já estou no mercado há 18 anos, porque eu já atuo em vários segmentos. Financiamento, locação, venda e o mais interessante, eu tenho todo o conhecimento na área de documentação como despachante imobiliário. Aqui você vai estar segura, um ambiente muito agradável, aconchegante, com profissionais maravilhosos, bem treinados. Estamos de volta com a Casa Sua desta quarta-feira, sua linda. O programa começou e eu não saldei a minha quarta-feira maravilhosa, quarta-feira linda. E ainda bem que durante o intervalo os nossos microfones são desligados, porque é tanta risada que a gente dá aqui nesses bastidores, no offline, mas no online a gente também dá muita risada. Vamos de beijos, minha produção? Deixa eu mandar beijo para a galera que está aqui na live comigo. O Ivanilson da Silva Bordes, que está mandando boa tarde. Ele que está em dois lugares ao mesmo tempo, contrariando o que diria a ciência. Ele está lá no JPNiz MS, está lá na Cultura ITVC, mandando boa tarde nas duas lives. Beijo, Ivanilson, meu querido. Boa tarde para você também. A Cláudia Márcia, o Eduardo Martins dos Santos, que também estão ligados aqui na nossa live. Um abraço para vocês. Excelente quarta-feira. E eu tenho um beijo também muito especial, se a minha produção puder fazer a gentileza de colocar na tela. A foto que eu tirei hoje mais cedo, eu estou até com essa roupa, porque eu fui para uma pauta com a doutora Patrícia Matos, ela que é médica pediatra aqui em Três Lagoas. Tanto da rede pública quanto da rede privada, né? Ela atende lá na unidade de saúde do Novo Oeste e também é médica no consultório da CERMED aqui da nossa cidade. Fiz a pauta, gravei toda a minha entrevista com ela e ao final, Tati, vamos tirar foto? Eu quero postar no meu Instagram. Foi demorou, doutora. Meu nome é pronto. Vamos, vamos tirar a nossa foto, vamos fazer vídeo. Então, beijo para a doutora Patrícia, que vai passar amanhã uma reportagem com ela. E na terça-feira que vem vai ser minha entrevistada aqui no A Casa É Sua. Porque assim, eu já fui lá, já lacei essa mulher, ela vem aqui no programa terça-feira que vem. Mas hoje ainda é quarta e hoje é dia de morar bem. A gente não vai falar hoje aqui no nosso quadro sobre compra, nem sobre venda, nem sobre aluguel de casas e nem de apartamentos. Hoje o papo no quadro Morar Bem é sobre fundos imobiliários em que eu, em que você, em que qualquer pessoa pode utilizar como meio para investir a sua grana e fazer mais dinheiro. São os chamados fundos imobiliários do IFIX. Conhece? Já ouviu falar, tem curiosidade em entender sobre esse universo de investimentos? Como que a gente faz dinheiro com isso? Então você já sabe, né? Vamos conversar com quem tem todo o conhecimento sobre o assunto, a nossa corretora de imóveis, Banjamelo. Vai começar Morar Bem. Roda a vinheta, produção. Quarta-feira e aqui em casa. A gente não vai falar de casa hoje. Boa tarde. Boa tarde. Banjamelo. Estou aqui firme e forte. Firme e forte na casa que é minha, que é sua, que é de todo mundo. É só chegar. Só chegar. Casa da mãe Joana. Não, casa da mãe Tati. Brincadeira. Hoje nós não vamos falar nem de compra, nem de venda, nem de locação, nem de imóvel residencial, nem de imóvel comercial. Hoje o papo... Hoje vai ser sobre investimento de papel. De papel? Papel dinheiro? Papel dinheiro. Hum, gosto. Você me ensina. Dá pra ficar rica? Ixi. Você me ensina? Dormindo. Uhul. Não é golpe, não? Não. Não é aqueles golpes do TikTok? Não. Também o TikTok você fica rica, hein? Como ganhar dinheiro? Como fiz meu primeiro milhão dormindo? Aham. Ô nega. Nós vamos falar hoje, Tati, sobre uma situação que muitos jovens vêm fazendo já. Até quem não é tão jovem assim? Aham. Mas aquele que tá, vamos supor, começando a ter a preocupação de fazer uma reserva, né? Lá pra uma vida mais lá na frente, após trabalho, aposentadoria, essas coisas começaram já a analisar esse mercado. Que é o mercado dos fundos imobiliário. É, que na verdade é um dos, né? Porque o mercado imobiliário, ele tem várias maneiras de você querer ganhar dinheiro com ele. E um que tá em... Ah, ensina aí o que é mais... Então, e o que tá em alta, que tá muita gente comentando e falando, é a questão dos fundos imobiliários. Que você escolhe, né? Algumas empresas. Aí tem várias, tem shopping, tem hotelaria, tem tudo. Então calma, vamos começar do princípio que tá embananando poucamente aqui. Tá, vamos lá. Eu tô... É uma área que eu vou ser já bem sincera pra você, que é muito atrativa pra mim. Como investidora. Como investidora, tá? Mas é uma área que eu também venho aprendendo muito. Eu venho... Não, e que eu acredito que cada dia tem uma novidade, né? Tem que tá sempre antenado. Tem que tá sempre se atualizando. Principalmente por causa de taxas, essas coisas que todo dia tem uma, né? Então é um mercado que eu venho, assim, querendo aprofundar mais. Eu achei interessante trazer isso quando nós vamos montar o roteiro do programa. Porque sai totalmente fora do que eu tô conversando aqui diariamente. Diariamente, sim, todas as quartas-feiras. E o meu dia a dia. É uma vanja da Bolsa de Valores. É, porque de repente, né, vanja? Às vezes a pessoa em casa, ela não se identifica em nenhuma posição. Eu nem quero comprar uma casa. Eu já tenho minha casa própria. Eu não tenho pretensão em comprar, em alugar. E também não sou dono de um imóvel a ponto de querer vendê-lo ou alugá-lo. Mas, então, essa audiência... É que essa questão dos fundos imobiliários, você pode começar com fatias pequenas. Pois é. Entendeu? Com pouquinho. Com pouquinho. Então, vamos lá. Primeiro de tudo, eu falei sobre o fundo imobiliário chamado IFIX. Não, na verdade, o IFIX é o índice oficial da Bolsa de Valores. Tá. O que é isso? É o índice que... Gente, eu vou ter que ler, porque muita informação não gosto... Muita palavra é difícil também. É, e não quero passar nada errado. E se alguém estiver assistindo e entenda, estou aqui também pra aprender, tá? Trouxe figurinhas. Fica à vontade, vanja. É o seguinte, o IFIX, ele é um índice oficial da Bolsa de Valores. O que ele vai trazer pra nós? Ele vai dar a regulamentação na questão das taxas e o desempenho desse investimento, desse fundo, lá na Bolsa. Certo. Certo? Entendi. Então, como ele... A história dele, do IFIX, é muito recente. Ele começou a atuar em 2012. Nossa, um bebê. Um bebê. E teve, assim, um retorno foi muito bom dentro da Bolsa. E o que é o balizador desse IFIX? É Selic? Não, então, ele já tem... Ele por si só... Ele por si só já tem essa diferença de taxas, certo? Tá? A outra diferença que eu acho importante a gente deixar claro, vou até explicar o que quer dizer IFIX, é o Índice de Fundos de Investimentos Imobiliários. É a sigla, tá? O que eu mais fiquei, assim, apaixonada é que quando você tá dentro desse fundo e você tá fazendo seus investimentos e tá escolhendo, né, qual empresa que você vai investir e tal, você fica livre de imposto de renda. Oh, muito bom! Isso. Você só tem a porcentagem dos 20% sobre o imposto de renda quando você vende o seu fundo. Certo. Mas enquanto você tá dentro do, vamos dizer assim, do bolo, né, negociando, recebendo, fazendo as transações, você não tem imposto. Mas aí quando você decide vender... Que aí é dinheiro que entra. É dinheiro que tá entrando, né, entrando assim no montante grande, né, aí você tem que declarar os 20%. Certo. E como que ele funciona? Ele é... ele tem... eu vou só, assim, dar uma pincelada, tá? Você... a sua função é servir como uma referência, né, pra todo o índice da base da Bolsa de Valores, o INFIX, eu tô falando, tá? Então ele é a referência, ele vai ser a taxa dentro do bolo da Bolsa de Valores, tá? E existe algumas tributações. No caso, eu já falei do imposto de renda que não é tributado em termos de negociação dentro do bolo. O que que seria isso? Vamos especificar melhor. Vamos supor que eu tenho lá uma cota do shopping. Do shopping... do shopping. Porque se você compra cotas de shopping, de empresas que estão fazendo incorporações. Então vai ser tipo um aluguel você recebendo. Tá? E aí dentro dessa cota que eu já comprei, né, aparece uma da mesma empresa. Então eu tô na mesma empresa, eu só tô aumentando as minhas cotas, tá? Então não tem tributação. Certo. A partir do momento que eu resolvo vender uma das minhas cotas, ou pra dentro do grupo, né, desse shopping, ou pra terceiros fora, eu já tenho a tributação de 20% sobre o imposto de renda. Tá? Correto. Então tá. E o cálculo do IFIX, ele é muito, ele é bem assim, ele incorre em tempo real. Conforme cotas dos fundos que compõem a carteira do indicador, são negociadas. O que quer dizer isso? Quando eu decido fazer a negociação, é calculado isso naquele momento. Por quê? A bolsa de valores, ela tem a oscilação diária, né? E às vezes, de manhã ela tá de um jeito, antes de fechar ela tá de outra forma. Então, esse índice, ele vai ajudar a dar essa, equiparar essa situação toda dentro dessa oscilação que a bolsa tem. Tá? Bom. É um tipo de investimento pra quem não é tão conservador assim, né? Não. É um pouquinho mais destemido. Eu tô começando a entrar nesse mercado. Corajosa. É, eu... O IFIX tá embaixo. Tá embaixo. Eu ia falar isso agora. Eu tô começando, eu tô namorando. Tá certando. Porque assim, são áreas que a gente, a gente, quando eu era muito menina, a gente falava de bolsa de valores. Você lembra que falava? Eu não sei se... Nossa, eu lembro daquelas imagens de várias pessoas gritando telefone. Não existe, não existe. É, aquele telão. E eu, meu avô, ele era pecuarista, eu tinha muita vaga noção do café, que oscilava, essas coisas. A roupa do boi. É, a gente não vê mais essas situações, né? Porque as grandes empresas de café, elas estão na bolsa de valores. Então, hoje, a questão da bolsa de valores, ela mudou muito o perfil e o modo de ver os investimentos. Muitas empresas abriram capital e estão lá dentro, né? Então, eu vou falar aqui agora pra vocês, rapidinho, sobre as vantagens pra você estar dentro desse novo mercado. Vamos dizer assim, novo não é, mas pra mim tá certo. Pra nós, com certeza. Ó, as vantagens de montar uma carteira, vamos lá. Imagine que você pretende comprar um carro, quando você tá com a intenção de montar essa carteira, tá? De estar dentro do fundo. Um dos critérios, determina, é que você vai escolher modelos que estejam, quando a gente tá comprando um carro, né? Vamos falar, vou fazer essa... Analogia. Isso. Cinco menores, são cinco menores carros que tem o consumo pequeno. A gente tem essa, a gente pensa sempre em consumo, né? E sendo um carro zero, você já põe de lado a parte de oficina, que você tá com o carro zero. Bom, nos fundos funciona assim também. Quando eu vou escolher, por exemplo, eu tô vendo isso, eu tô pegando aquelas empresas que são as menores. Por quê? O meu dinheiro também... É pequeno. É pequeno. Então, quando a gente vai escolher um carro, a gente mede várias situações. Quanto eu tenho, se o carro é bom pra consumo, se ele vai me dar muita despesa, se é um carro zero, tem uma outra vantagem, né? Que a gente tem garantias, todas aquelas coisas... Os fundos, você também vai trabalhar da mesma forma. Você vai ter... Quando você tá entrando no mercado, você vai tentar procurar empresas que estão começando dentro do fundo, que são menores, que o seu dinheiro lá dentro vai render. Entendeu? Porque a empresa tem capacidade de, com esse dinheiro, prosperar... Exatamente, e você... As ações vão crescer e você vai junto, entendeu? Porque, de certa forma, você é sócio nessa empresa. Exatamente. Peguei o fio da coisa. Você pega a cota menor, né? Num consumo, vamos dizer assim, menor, mas você tá dentro de um bolo que tende a se desenvolver. Gente, eu vou fazer mais uma comparação. Quando a gente vai buscar consórcio, consórcio, tanto imobiliário como de financiamento de carro, a gente tem aquele consórcio que tá começando agora, que as nossas chances vão ser... Um mil milhão. Um milhão. Ou você compra a cota do consórcio que já está em andamento, onde você vai pagar mais, não é assim? Isso, a chance também vai ser maior. Você tem um capital maior, você vai investir naquilo. A diferença aqui é o seguinte, é o que ele tá falando, acabou de mencionar. As taxas, às vezes, vão estar mais lá embaixo. É hora de você comprar. É hora de você estar comprando, escolhendo as empresas que estão mexendo com o fundo de imobiliário, fazer um estudo e investir. Quando o índice tá lá em cima, tá na hora de... Vender. Vender ou negociar mais cotas dentro do mesmo bolo. Então, assim, é um mercado muito promissor. Está sendo, porque agora vamos falar sobre as vantagens. Tem várias aqui, mas eu vou falar uma que eu acho que é o que mais me atraiu. Quando a gente tem um imóvel, nós falamos de semana passada, ele gera o quê? Depreciação e custo. Além disso, nós temos o quê? Eu quero nota 10 na tarefinha, porque eu tô prestando atenção em todas as aulas. Nós temos depreciação do bem, nós temos o custo operacional pra manter aquele bem, quando não tem ninguém. Os impostos. Os impostos. Então, o fundo de imobiliário, por isso que o jovem tá buscando isso, que o jovem não quer dor de cabeça. Ele já tem a cabeça mais avançada, né? Já tá lá na frente. Então, é uma opção que eu também tô trazendo pra mim. A gente consegue uma consultoria contigo? Consegue. Ai, que ótimo. E outra situação, porque eu também tô aprendendo e eu também vou ter uma live com uma pessoa que tá me trazendo todo esse conhecimento. Olha o meu telefone, esqueci de desligar hoje. O Vivo tem essas coisas mesmo. E essa live é daqui 15 dias, eu vou passar certinho as datas, porque eu também tô alinhando o horário com a empresa. E ela vai trazer muito esclarecimento também e nós vamos fazer várias lives, porque é um assunto que eu acho interessante eu passar pra aquele meu investidor que já está cansado de fazer um investimento em casas, né? Física. Física. E eu quero trazer isso pra vocês. Na quarta-feira que vem você traz já a data da sua live. Tá bom. Combinado? Combinado. Então, tá bom. Vamos dar tchau junto, porque o nosso tempo já está. Tchau, nós estamos sendo chamadas, atenção. É o que dá você não vir pro primeiro bloco, mochinha. Ai, meu Deus. Brigadeira, Vanja, obrigada. Eu que agradeço. Prazer em receber você aqui mais uma vez. Te espero quarta-feira que vem, que vai estar em clima de festa. Não vamos falar. Sem spoiler. Chega, já deu nosso tempo. Vamos dar beijo no 1, hein? Não é no 3, não. 1! Beijo! Tchau! 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 Apoio. Estrela Casa Decor.